E dentro do Flamengo, a situação envolvendo a renovação de Bruno Henrique virou um verdadeiro cabo de força. Isso porque, de um lado, o Departamento de Futebol quer renovar com o jogador o quanto antes para resolver essa situação, mas do outro lado, o Departamento de Finanças não quer a renovação do atleta, porque entende que o jogador ficou caro para os cofres do clube. No meio de tudo isso, o presidente Rodolfo Landim já tomou a decisão e já falou com seus aliados sobre o futuro do jogador. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino da notificação e todo mundo já deixa o likezão aí porque vai ajudar a gente. Beleza? Bom, começar o vídeo aqui já nesse assunto, está desde ontem, não vai, não vai dar nada, do Bruno Henrique. A informação é a seguinte, vou explicar para vocês. Dentro do Flamengo, isso virou um verdadeiro cabo de força. Por quê? De um lado, puxa, Marcos Braz, Bruno Spindel e o departamento de futebol, que entendem que o Flamengo precisa renovar o contrato do Bruno Henrique, que entendem que o Flamengo precisa chegar a um acordo com o jogador, que entendem que o Flamengo precisa chegar a um consenso e renovar o contrato do jogador. Do outro lado, está o departamento de finanças e planejamento, aí encabeçado pelo vice-presidente Rodrigo Torres, que puxa falando que não precisa renovar com o Bruno Henrique, que teoricamente o jogador ficou caro para o Flamengo, que essas exigências feitas pelo empresário e do jogador para o lado do Flamengo ficou muito ruim, ficou muito caro, e no meio de tudo isso está o presidente Rodolfo Landim, que é quem vai dar a palavra final sobre o futuro do Bruno Henrique. Informação, tá? É a seguinte, Bruno Henrique está em final de contrato, tem a proposta do Palmeiras, tem a situação que o Palmeiras ofereceu um salário lá de 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de reais, por 4 anos para o jogador, porém o jogador quer permanecer no Flamengo, o jogador quer se aposentar no Flamengo, para isso ele teria pedido mais 3 anos de contrato ao Mengão, o Flamengo estaria disposto a dar 2 anos de contrato, e ainda com esses 2 anos, o departamento de finanças e planejamento estaria puxando para uma não renovação com o Bruno Henrique. A informação é que o presidente Rodolfo Landim já tomou a decisão, e ele disse que ele não será o presidente responsável pela saída do Bruno Henrique do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim, ele afirmou que vai fazer todo o esforço possível e necessário, ele vai até o limite para poder renovar o contrato do Bruno Henrique. Ou seja, nesse cabo de força, entre o departamento de futebol e o departamento de finanças, o departamento de futebol ganha mais força, porque o voto do Landim, ele vem para o lado de Marcos Braz e Bruno Spindel, que é favorável à renovação do contrato do jogador. Agora, é uma questão de tempo que esse contrato, ele chegue a um consenso, que o Bruno Henrique chegue a um consenso com o Flamengo, que o Bruno Henrique se resolva com o Flamengo, que o empresário do Bruno Henrique se resolva, e essa situação, ela seja resolvida. O que mais está pesando nessa situação toda é a vontade do Bruno Henrique em permanecer no Flamengo. O Bruno Henrique quer continuar. O Bruno Henrique quer se aposentar no Flamengo. Essa é a ideia do jogador. E isso tem facilitado mais para o lado do Flamengo essa negociação. Até porque, se o Bruno Henrique não quisesse permanecer no Flamengo, ele tem uma proposta melhor do que a do Flamengo na mesa dele, que é a proposta do Palmeiras, que dá a ele quatro anos de contrato, que dá a ele um dos maiores salários do futebol brasileiro, que dá a ele uma condição muito melhor do que a que ele tem no Flamengo hoje. Então, vamos ser honestos e claro, ele tem uma situação melhor fora do Flamengo. Ele vai permanecer no Flamengo porque, primeiro, obviamente o seu empresário está fazendo algumas exigências, o Flamengo está atendendo às exigências, mas também porque ele quer permanecer no Flamengo. E daí tem uma série de coisas que contam. Tem adaptação, o jogador já está adaptado, o jogador já é tido como ídolo para alguns torcedores. Tem a questão da cidade também, que isso conta. O jogador já mora no Rio de Janeiro, já tem casa, já tem família, já tem tudo aqui no Rio de Janeiro, tudo estabelecido. Tem duas crianças, aí acaba que a criança tem escola, que tem amiguinho, a esposa já tem ali o ciclo de amigas. Enfim, tudo isso conta no momento de uma decisão como essa. Somando tudo isso, o Bruno Henrique quer permanecer. O empresário está conversando com o Flamengo para resolver a situação e a expectativa é que isso se resolva o mais rápido possível. Até porque, como eu disse, o presidente Rodolfo Landim está puxando também agora para o lado da renovação do contrato do jogador. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora sobre Nicolas Dela Cruz, porque ontem o Uruguai ganhou de 2x0 do Brasil, com o Dela Cruz fazendo uma partidaça, um jogaço do Dela Cruz. E o Flamengo já tem na sua alça de mira o Dela Cruz como alvo para a janela de transferência do final do ano. Vale lembrar que o Dela Cruz tem contrato com o River Plate até 2025. O Flamengo vai ter que ir lá no River, vai ter que negociar. A mesma coisa que teve no meio do ano, existe uma expectativa sim do River Plate liberar ou facilitar essa negociação no final do ano, porque no meio do ano o River Plate teria prometido ao Dela Cruz que se ele permanecesse no final do ano, o River Plate iria sim dar uma moral de não emperrar, essa é a palavra, a negociação dele, de não dificultar a saída dele. Então assim, tem essa possibilidade disso acontecer agora do River Plate, ao invés de dificultar, até facilitar e ver para onde o jogador vai querer ir. No meio do ano, ele viria para o Flamengo, o River foi lá e prendeu ele. Aí o que aconteceu? Chegou a proposta do Catar, o River quis vender para o Catar, ele também não quis ir para o Catar. Ele falou, não, para o Catar também eu não vou. Bateu o pé até, se desgastou lá com os dirigentes do River Plate. Então agora, no final do ano, existe sim a possibilidade de uma vinda dele para o Flamengo. O Flamengo vai ter que ir para o mercado, todo mundo já sabe disso. O Tite já avalia com o departamento de futebol esses nomes que o Flamengo vai buscar no mercado, as contratações que o Flamengo tem que fazer no mercado. Tem muita coisa para acontecer no Mengão. Nós vamos ter um final de ano muito agitado. Por falar em final de ano agitado, amanhã tem Flamengo e Cruzeiro no Mineirão. Jogo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo precisa amanhã vencer essa partida. Para quê, Flazueiro? Para tentar entrar no G4, porque vai depender de resultado de Palmeiras, Grêmio e Bragantino, para entrar no G4. Para tentar entrar no G4, além de entrar no G4, recuperar a confiança, o Tite já dá ali o seu cartão de boas-vindas como técnico do Flamengo. Uma vitória amanhã seria importantíssima. Então, assim, uma vitória amanhã para o lado do Flamengo iria, claro, ajudar bastante ao Mengão. A gente torce para que isso aconteça. O técnico vai dar... Está dando agora, de manhã, 9h30 da manhã está marcado o treino. Está dando agora o último treino antes desse jogo. Como eu disse, é um jogo importante. É um jogo que o Flamengo precisa vencer. É um jogo que o Flamengo precisa... O Tite precisa dessa carta de boas-vindas para todo mundo. E no final de semana também, a gente tem um jogo contra o Vasco, que é importante. Vai ser no domingo, dia 22. Então, hoje, o Vasco joga contra o Fortaleza. Domingo joga contra a gente. O Vasco, com a corda no pescoço, tentando sair da zona de rebaixamento, enquanto o Flamengo vai estar ali, tentando entrar no G4 no final de semana. Vai ser esse o cenário do Campeonato Brasileiro. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito inscreva-se. É muito importante que você se inscreva no canal, que você acione o sino da notificação, que você deixe o teu like. A nossa equipe já está indo para Belo Horizonte. Eu ainda não sei se eu vou pegar um voo e vou. Eu estou operado, como vocês sabem. Eu vou ver como é que eu vou acordar amanhã. Tenho acordado ontem, né? Eu fiz umas estripulias. Fui inventar de andar de carro e tal, hein? Acabou que eu acordei sentindo um pouco de dor. Então, assim, tem que tomar alguns cuidados. E eu vou ver se vai valer a pena eu pegar um voo aqui amanhã rapidinho e ir para Belo Horizonte para essa partida, tá certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!